Na delegacia, o menino de 6 anos aguardava na companhia de uma conselheira tutelar. A mãe dele e o padrasto foram detidos para prestarem esclarecimentos depois que a irmãzinha do menino, uma criança de apenas 3 anos de idade, morreu no hospital. Ela tinha vários hematomas e fraturas pelo corpo, lesões que levantaram a suspeita de que a menina pode ter sido vítima de espancamento. A criança de 3 anos foi trazida aqui para a UPA do Setor Soares, em Trindade, por volta da 1h da manhã, pela mãe. Ela chegou consciente, reclamando de fortes dores na cabeça e na barriga. Para as atendentes, a mãe da criança argumentou que a filha havia caído no parquinho e batido a cabeça. Foi feito um exame de raio-x, que não apresentou lesões. Mesmo assim, uma enfermeira da unidade suspeitou da quantidade de hematomas que a criança tinha pelo corpo e acionou a polícia militar e o conselho tutelar. Pouco tempo depois que eles chegaram, o quadro da menina se agravou. Ela foi entubada, mas acabou morrendo uma hora depois. A causa da morte ainda está sendo investigada. A polícia civil já solicitou o prontuário da unidade de pronto atendimento onde a menina foi socorrida e o laudo do Instituto Médico Legal. A mãe da criança, uma jovem de 23 anos, e o padrasto, de 25, passaram a manhã toda na delegacia. Nossa equipe conversou com a mãe do rapaz detido. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse que o filho dela e a mãe da menina de 3 anos estão juntos há 9 meses. Apesar de assumir que não tinha muito contato com o casal, ela disse não acreditar que o filho dela tenha agredido a criança. Para a polícia, o casal nega o crime.